Fala galera, beleza? Plantão Jiu Jitsu de última hora pra gente comentar o assunto que tinha surgido durante o nosso ao vivo que a gente fez essa semana, muitas questões envolvendo a luta do Felipe Preguiça e o Gordon Ryan. A gente não poderia dar a nossa opinião do caso porque a gente não tinha escutado as outras partes e agora mesmo a Flo Grappling acabou de postar um comunicado oficial dando a visão deles. Eu trouxe aqui o Faixa Preta, empresário e atleta de Jiu Jitsu, Bruno Baixo, que vai comentar essa situação envolvendo a luta do Preguiça, Gordon Ryan e a Flo Grappling. Lembrando, a gente não tá aqui pra afirmar quem está certo ou quem está errado. A gente tá aqui pra opinar e elucidar vocês também, comentar esse caso, já que as postagens vão vir de lá em inglês e muita gente não entende em inglês no Brasil e a gente tá aqui pra comentar. Bruno, muito obrigado por ter aceitado e topado participar mais uma vez aqui, meu amigo. Claro, Vitor. Estamos aqui pra sempre estar tentando somar com a comunidade do Jiu Jitsu, né? Então é uma coisa que você tá fazendo muito bem e como eu falei anteriormente, tenho orgulho de fazer parte dessa jornada. Então vamos estar aqui tentando elucidar tudo o que tá acontecendo, né? Desde a fatídica manhã de domingo com a notícia do Leandro até terminar lá a luta do Gordon com o Felipe e aí cada um com as suas versões da história. Eu vou pedir o Bruno aqui pra ele traduzir a nota oficial que a Flo Grappling acabou de postar no Instagram com o Mike Flo assinando junto com o time da Flo Grappling. O Bruno vai falar aqui, eu vou entrar com alguns pontos e o Bruno vai comentar pra vocês. Eu vou ler, abre aspas e o Bruno logo vai entrar com a conclusão dele. Há tantas perguntas e controvérsias sobre o que aconteceu antes da luta, no domingo, então queremos esclarecer as coisas. Felipe Pena queria uma luta com limite de tempo de 30 minutos. Gordon Ryan disse que preferia manter os termos e regras acordados no contrato ou remarcar para uma data posterior para manter a partida sem limite de tempo. Gordon nunca foi oferecido fazer a luta no primeiro do card, primeira luta do card. Oferecemos ao Felipe um aumento de bolsa para manter a luta na data e nos termos originais, além de uma revanche garantida e ele aceitou. Em nenhum momento Flo ou Gordon forçaram ninguém a fazer nada. Felipe solicitou uma mudança de regra e Gordon disse que queria as regras acordadas ou remarcar a partida. Felipe concordou com os termos originais depois que a Flo lhe ofereceu um aumento salarial significativo. Fecha aspas, Bruno, com você. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Então vamos apenas dar opiniões baseadas no que todo mundo falou. Tem a nota oficial da Flo, tem o vídeo oficial do Gordon, tem a nota oficial do Felipe, né? Entendo a frustração do Gordon, entendo o estado emocional do Felipe no sentido de ter perdido já pessoas queridas e antes queridos, né? Então, quem já perdeu alguém próximo, seja familiar ou amigo que se torna irmão, vai entender isso também, entendeu? E a Flo foi do ponto de vista estritamente de business, entendeu? Porque algumas pessoas estão falando assim, ah, o Preguiça usou o falecimento do Lô para ganhar mais dinheiro. Não, não teve isso. A Flo não queria perder... Assim, eu, né? Como eu vi essa situação, a Flo não queria perder a luta porque... Ah, tudo bem, poderia remarcar, mas se remarcar seria para depois da ADCC. Se fosse para depois da ADCC, já perderia pelo porque, de repente, eles lutariam na ADCC. E aí já não seria a Flo que teria a terceira luta, a original, né? A terceira luta original, depois das duas vitórias do Felipe nos anos anteriores. Então, a Flo fez de tudo para continuar com a luta. Ah, a Flo foi insensível devido ao falecimento do Lô. Você pode achar que sim ou pode achar que não? De repente, eles poderiam ter levado essa consideração? Sim, mas eles não queriam, como negócio, perder o fato da luta acontecer dentro da plataforma deles, num evento deles, né? Então, você pode olhar de maneira estritamente profissional, nesse sentido, e olhar do ponto de vista que talvez não deveriam nem ter oferecido essa possibilidade, né? Com relação ao Gordon, completamente certo. O problema não era dele, né? Eu acho que ele foi... Porque eu falei que ele... A entrevista dele pós-luta, eu falei que eu não concordava com os termos que ele usou. Continuo não concordando, mas agora entendo a irritação, né? Entendo a irritação dele. Porque ele foi bem claro em dizer que ele aceitaria não ter a luta e remarcar a luta, né? Entendia a situação, mas que se fosse pra lutar, então vai lutar no contrato que foi assinado. Né? Porque não tem porquê... Assim, Vitor, tipo, você... Deus me livre, guarde, né? Acontecer alguma coisa e você é forçado a fazer alguma coisa. Não. Ou você faz, independente se for 10, 20 minutos ou sem tempo, ou você não faz. Né? Porque, assim... Uma coisa que o Gordon falou, 10 minutos, meia hora ou sem tempo, se você não tá bem mentalmente, não faz diferença. Ou você faz ou você não faz. Então, nesse sentido, ele tá certo. Entendo o Felipe pedir pra fazer 30 minutos só pra manter a luta e ser a primeira luta do Cardi pra ele poder ir embora. Que era uma... Assim, na nota dele, né? Porque era uma maneira dele manter o compromisso dele. Né? Era uma maneira dele manter o compromisso dele, mas que ele não queria estar ali. Então, chega nesse ponto que eu acho que faltou, de repente, estar alguém ali com ele pra assessorar. Porque, cara, eu tive familiares, perdi familiares agora tem pouco tempo, né? Do meu lado, do lado da minha família e do lado da família da minha esposa. Entendeu? E foram dias que... Meu irmão, eu tive que ir dar aula... Eu não tava lutando com ninguém, né? Eu tive que ir dar aula e só Deus sabe como é que foi, né? Contei com a colaboração dos meus alunos. Sabiam o que tinha acontecido, né? Fui ali e cumpri o meu trabalho. Mas eu não tava lutando com ninguém, né? Eu não acho que quando chega em situações dessas, você tá em condições de tomar decisões desse tamanho. Porque, de uma certa forma, essa era a maior luta da carreira do preguiça. Né? Então, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi, posso estar enganado? Pelo que eu vi, né? O professor Draculino e o professor Romano Barral, eles não estavam lá. E nós sabemos que esses são dois dos mentores do preguiça. Né? Então, estavam ali parceiros de treino, claro, né? Mas não os mentores dele. Então, de repente, faltou alguém pra falar... Felipe, não, se você não tá bem, você não vai lutar. Não importa o quão mais dinheiro vai fazer. Porque não vai mudar o que aconteceu. Né? Mas... Não julgo ele de decidir lutar com a Flor oferecendo uma grana muito maior. Porque eu não acho que ele tava em condição de decidir nada. Então, tudo que ele... Tudo que ele tava fazendo ali... É... Vamos dizer assim, era tudo com... Não nas condições psicológicas de uma pessoa normal. Naquele momento. Entendeu? Então, é... Pode falar, pode concorrer, pode concorrer. Não, então, é assim... Então, isso é o que eu... Assim, não acho que, pelo lado do business, a Flor estava errada. Teve insensibilidade, de repente, de oferecer uma grana maior pra continuar com a luta? Sim. Falando do ponto de vista humano... Sim. É... Tanto que agora o GP da IBJ, com a Flor Grappin, foi cancelado. Né? Então, do ponto de vista humano... Sim, eu acho que não teria nem que ter oferecido mais dinheiro. É... Mas do ponto de vista de negócio... Eles queriam manter... A... Ter... Ter o fato de que foi feita na... Na plataforma deles, no evento deles. E com um cara que... Eles investem bastante dinheiro, que é o Gordon. Porque ele é o número um do momento. Entendeu? É o cara que vende. Então, eles... Como negócio, como empresa, eles queriam ter isso. É... Você tem a sua empresa. Eu tenho a minha empresa. E a gente luta pelo que é o melhor pra nossa empresa. Entendeu? Então, é... Entendo o lado deles de empresa também. O Gordon, como competidor, deu a opção de ser remarcado a luta. Falou que pode fazer outras revâncias. Né? É... Falou sobre o falecimento do Lou. Mas eu acho que ele tá certo no... Não acho que ele tá certo de denegriar o Felipe... Quando acaba a luta ali na entrevista. Eu acho que teve uma falha de comunicação do Felipe também. Eu acho que ele não tinha que ter falado nada. E eu falei isso no plantão Jiu-Jitsu. Mas eu acho que o Gordon, tirando a entrevista pós-luta. Né? Que eu acho que ele não... Poderia não ter sido... É... Mas, de novo. O Gordon gosta de ser polêmico, né? É... Então... Mas eu acho que tudo que ele pensa, assim, com relação a ter mantido a luta no termo original de contrato. Ou ser remarcada por uma outra data. Ele tá certo. Porque ele tá ali como atleta, como competidor. E... Pra lutar. Entendeu? E o Felipe... E pra terminar... De novo. O Felipe não queria que ele tava nas... Todo mundo viu que ele não tava nas condições ideais. Então, eu acho que faltou uma pessoa ali pra tomar a rédea da situação. E não ser ele. O cara decidindo se ia lutar, se não ia lutar. Com o tempo ia lutar. Ou o que fosse. Entendeu? Brunão deu a visão dele. E eu vou falar o que eu penso agora. Baseado na entrevista que eu acabei de fazer. Já tá publicada aqui no canal com o psicólogo Cássio Zanon. Ele comenta sobre que o Felipe, pra se preservar... Primeiramente, ele nem deveria ter lutado. Outra, porque ele não estava com as suas faculdades ali intactas pra poder pensar no que falar, em como agir. Ele conta que a ciência explica que os primeiros minutos de luto, o primeiro dia, é uma coisa que diminui muito a sua atenção, a sua forma de pensar. Tudo que você vai tomar decisão nesse dia, você vai tomar sem ter 100% do senso de pensamento. Não é como você está normal, como você vai tomar uma ação normal. Então, acredito que isso possa ter interferido bastante na decisão de saber se luta, de saber que não luta. Então, eu fico com essa opinião científica. Entendo os dois lados também, que o Bruno traz aqui. E outra coisa que eu quero dizer. O jiu-jitsu tá ficando cada vez mais profissional. Mais profissional. E os atletas, eles não podem, em hipótese alguma, lidar com tudo sozinho. A gente vê o MMA, que o atleta tem um assessor de imprensa, ele tem um empresário. Então, tudo bate primeiro neles. Eles veem a melhor forma de devolver isso pro atleta. Então, o atleta fica muito blindado em relação a tudo. Então, o fato do Preguiça estar lá sem seus mentores, como o Bruno falou também, foi muito pior pra tomar qualquer decisão. Você perde seu amigo, você tem uma luta que vendeu muitos pay-per-views, você tem uma luta que envolve uma atmosfera gigante, você não tem ninguém ali, que eu digo ninguém ali, uma pessoa mais velha, talvez, com mais experiência de business, de negócios, de luta, pra te auxiliar. Então, acho que isso fez diferença também. Então, não temos como julgar quem, se o Preguiça estava certo em aceitar mais dinheiro pra lutar, se o Preguiça deveria sair da luta. Então, fica muito uma decisão do que foi conversado lá no dia. Houve a sensibilidade de entender o momento do Preguiça também. Não sabemos. Então, não sabemos de tudo o que aconteceu. A gente tem uma resposta de um lado e uma resposta do outro. Então, a gente entende também que o evento vai fazer de tudo pra que não cancele. Porque já houve a promoção, já foi vendido o pay-per-view, já estava pronto pra acontecer um dia, no dia, né? E acabou que a gente teve uma notícia muito ruim, porque geralmente os eventos da Flow Grappler, Who's Number One, é tudo feito no sábado, e dessa vez foi no domingo. E veio a notícia triste do Lou no domingo também. Então, envolveu muita coisa. É uma luta que teve uma proporção grande, envolveu assuntos fora dela, né? Que acabaram interferindo. Então, assistam a entrevista que eu fiz com o psicólogo Cássio Zanon pra vocês se basearem melhor e tirarem suas conclusões. Mas aqui eu coloquei o ponto e o Bruno colocou o dele. E lembre-se, galera, vocês que são atletas profissionais, a gente fala isso, vocês precisam ter um assessor pra saber te auxiliar, qual os direcionamentos levar, o que você pode falar, o que você não deve falar na hora. Porque quando você está com as emoções muito afloradas, saem coisas que você fala sem pensar. Só veio na sua mente. Então, tenham esse cuidado de investir nisso. Não é um gasto pra você, é um investimento. Se eu puder adicionar alguma coisa, Vitor, rapidinho? Claro, claro. Assim, usando a entrevista pós-luta do Felipe, que aí quando vai lá pro backstage, né? E, assim, chorando e parando de chorar e falando e tudo, né? Então, uma coisa que o Real da Flow Grappin falou no programa deles ontem, foi quando o Felipe, porque muita gente perguntou o que o Felipe falou quando ele foi na mesa. Quando tinha umas 30 e poucos minutos, quase 40 minutos de luta ali. E ele falou que o Felipe não falou nada. O Felipe chegou na mesa, aí olhou pra ele, e aí ele falou, você tá, tipo, acabou, não quer mais lutar. Aí o Felipe ficou olhando pra ele e não falou nada. Ele falou, Felipe, você acabou, não quer mais lutar, ou quer continuar a lutar. Ele falou em português e inglês, porque o Real fala português, né? E aí o Felipe foi e virou pro juiz. Aí ele não tinha como escutar o que o Felipe falou com o juiz. O que o juiz falou pra ele foi o que o Felipe falou, cara, eu só quero chorar. Imagina isso, cara. Aí o cara, você quer parar? Ele, cara, não sei, eu só quero chorar. Aí o juiz, então eu vou parar a luta. Ele, não, então, não, eu vou continuar. Cara, imagina. E o Felipe falou isso na entrevista, que durante a luta tinha um momento que ele tava com raiva, tinha um momento que ele queria chorar, assim, mas olha as emoções que estavam indo dentro, assim, dentro da luta que ele tava passando, entendeu? Então corrobora tudo que o Cássio, né, tava explicando aí, né, como você falou, é embasagem científica, né, embasamento científico, não é nada, não é achismo, entendeu? Então eu queria adicionar isso, porque são informações que corroboram o que o Cássio falou na entrevista contigo. Sim, exatamente sobre isso. O Cássio conversou bastante, deu muitos detalhes sobre esse lado mental e fica aqui essa conclusão do que a gente pôde aprender hoje. É que é muito difícil tomar decisões quando aconteceu algo que mexe com a sua saúde mental, que é o caso que aconteceu com preguiça. Perdeu um grande amigo no dia de trabalho dele, que é uma proporção muito maior do que normalmente costuma ser quando não tem nada pra ser resolvido no dia. E dando continuidade a esse plantão de notícias, outra coisa, agora falando de uma coisa que vai ajudar a popularizar mais o jiu-jitsu, o UFC Fight Pass vai pousar no Brasil e a partir do ano que vem não terá mais o UFC no combate, uma casa que ficou marcada por anos e eu e o Bruno vamos dar a nossa visão do que isso pode representar pro jiu-jitsu. O UFC Fight Pass é uma plataforma de streaming do UFC onde eles compram direito de transmissões de vários eventos, de MMA e de grappling e agora provavelmente de jiu-jitsu. Eu já recebi informações de que teria um evento grande do Brasil negociando com o UFC Fight Pass, mas não posso falar nada sobre agora. Mas seria muito bom, vai ser muito bom ter eventos de jiu-jitsu dentro do UFC Fight Pass, porque o Bruno, como havia falado aqui antes, o UFC Fight Pass é uma plataforma global. Então vai pra vários lugares e não é só quem pratica jiu-jitsu, pra quem é fã de MMA. Então vai ser uma ótima oportunidade dos atletas mostrarem o seu trabalho. A nova era do jiu-jitsu está chegando e os atletas precisam estar prontos pra isso. Você precisa estar aliado bem com a sua imagem, como você vai se promover, como você quer ser reconhecido, como que você vai cuidar da sua imagem, quem vai te ajudar nisso. Então, ó, essa é o momento de começar a investir na imagem, porque a nova era está chegando e vai ser bom pra todo mundo, mas quem vai surfar no topo dessa onda é quem tiver preparado. Toga a bola, Bruno. Então, é uma notícia monstrosa, assim, de boa, né? No sentido bom, dá a palavra pro público brasileiro. Não só pro público brasileiro, saúde. Não só pro público brasileiro, assim, falando do jiu-jitsu, especificamente, porque o UFC Fight Pass é uma plataforma mundial, né? Então, e não tem só o evento do UFC, tem outros eventos de MMA, eventos de kickboxing, eventos de grappling, como o colares, por exemplo, que passa no UFC Fight Pass. Tem um evento de grappling do próprio UFC, que eles fazem lá no centro, no instituto de performance do UFC. Então, alguns atletas estão tendo a oportunidade de lutar no evento dele, no evento do UFC. O Submission Underground, né? Que é do Chelsea Sonnen, passa no UFC Fight Pass. Tem o Quintet, eu acho que é assim que fala. Quintet? É, tem o Quintet também, mas, tipo assim, agora o UFC tem um evento deles. De grappling. Isso. Entendeu? Então, que aí lutadores de grappling do UFC lutam nesse evento, eles chamam alguns lutadores de jiu-jitsu, eles fazem uma regra para proteger os lutadores, não pode dar riu-hú, assim, que eles não querem lesionar os atletas deles. Mas, imagina você, imagina, vamos supor, vamos botar, assim, o Mika, que é uma estrela hoje no jiu-jitsu, né? O Mika lutando com Kamaru Usman, por exemplo, que é o campeão do 7-7 ali do UFC. Entendeu? Então, pô, olha, 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 não é só o pessoal do jiu-jitsu que vai estar olhando isso. É o mundo todo, porque o UFC é uma marca fortíssima. Entendeu? Então, você está vindo com, você vai estar adicionando a marca UFC ao seu currículo, né? A sua própria marca, né? Porque o atleta, em si, é uma marca, né? O Mika é uma marca, o Gordon é uma marca, o Preguiça é uma marca, né? A Bia Mesquita é uma marca, então, pô, ter a sua marca atrelada à marca do UFC é uma coisa, assim, de proporções monstruosas. Se a pessoa souber utilizar isso, se conseguir eventos do Brasil entrar nessa plataforma, vai ajudar muito o crescimento dos eventos, o que vai ajudar no crescimento de pagamento dos atletas, né? Então, atletas que estiverem nesses eventos vão se dar muito bem. É... Só dando um detalhe disso, você vai pagar pelo direito de imagem, então, o evento vai receber uma grana para hospedar o evento lá. Paralelo a isso, você vai poder comprar só para assistir, porque você vai poder cancelar a hora que você quiser, então, isso vai gerar muito dinheiro, e quem souber fazer mídia, usar mídia, vai ganhar uma grana violenta nisso aí, porque imagine qual empresa não vai querer estampar sua marca na plataforma dentro do UFC, sendo que o pós-evento vai ficar arquivado para sempre, porque... Para sempre. Ele não compra só o direito de temporada, ele compra edição para ele, então, se eu, vamos supor, ele comprou uma edição de um evento, vai ficar lá para sempre para aquela edição, mesmo que depois ele não seja mais transmitido lá. Exatamente, então, assim, acredito que essa ida do UFC Fight Pass para o Brasil vai criar muitas oportunidades para a galera que já está vivendo em nível profissional, e para a galera que quer alcançar o nível profissional, né, vai ser muito importante ter alguém que saiba lidar com tudo isso dentro da equipe, a gente fala muito de equipe multidisciplinar, equipe multidisciplinar não é só quem faz preparação física, nutrição, fisioterapia, o assessor de imprensa, empresário, né, tudo isso, e assim, e quando estou falando disso, não estou falando só dos atletas, não, estou falando dos professores também, né, porque professores precisam de assessoria também, né, como negociar contratos melhores, como negociar direito de imagem, né, essas coisas assim, então, acredito que apesar da era profissional que a gente está entrando já há alguns anos no jiu-jitsu, de uma maneira geral, os atletas profissionais são amadores ainda, né, porque o jiu-jitsu é um esporte muito novo, que está crescendo muito, mas ainda é muito novo, então, acredito que essa, essa parte de assessoria e empresariamento para atletas e professores, treinadores, né, vai ser muito importante para ajudar, né, multiplicar o potencial financeiro que a marca do UFC vai estar trazendo para o esporte. É, excelente notícia, estou bem empolgado para isso, com certeza o UFC Fight Pass vai precisar de novos comentaristas para falar sobre o jiu-jitsu, então, estamos disponíveis aqui, tem nosso e-mail, se alguém da promoção do UFC Fight Pass já estiver pensando alguém pela internet, tem nosso e-mail aqui, a gente vai estar pronto aí. Galera, plantão jiu-jitsu de última hora, muito obrigado pela audiência de vocês, Brunão, muito obrigado por ter topado falar aí e vamos para cima, muito feliz com a notícia do crescimento do jiu-jitsu. Hoje, então, obrigado, obrigado mais uma vez, espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos lá da luta do Gordon e o Felipe, né, esperamos por desenvolvimentos melhores para o futuro com eles lutando de novo e sem todo esse drama que está acontecendo e muito feliz também com essa do UFC Fight Pass, né, muito ansioso como professor, né, treinador de atletas de alto nível, porque é uma coisa que eu fiz parte do crescimento como atleta e agora como professor é muito bom ver o nível que o esporte está chegando. É isso aí, galera, até a próxima. Uss. Uss. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL